O Covid-19, o coronavírus, trouxe muitos, muitos, muitos medos. Ou de morrer, ou de perder pessoas que nós amamos. Mas, para muita gente, trouxe também a necessidade de se readequar, de fazer diferente, de inovar, para superar diferentes desafios. Eu estou falando do lado financeiro, estou falando do lado afetivo, a gente está tão distante das pessoas, não é? Certo é o seguinte, todos nós, cada um com o nosso jeito diferente. Hoje, nós estamos reaprendendo, redescobrindo. Hoje, nós vamos mostrar para você duas histórias. A de um pai, que teve de mudar todos os hábitos, até de profissão, para garantir a segurança da filha. A filhinha dele, teve que tirar um rim há três anos. E a de uma mãe, que por amor e cuidado, precisou ficar longe 40 dias. E o filho depende dela. Essa é uma reportagem do Moura Júnior e do Emanuel Perim. Uma reportagem que chama a sua atenção e te emocionando, vai te mostrar a importância da gente ficar esperto nesse período de coronavírus. Põe no ar. A mamãe? A mamãe? Então, a mamãe... A mamãe? O que a mamãe fez? Vamos pôr aqui. Escolhe, o que ela vai fazer? Ver TV. Com quem? 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 Quem é esse que eu gosto, Jorke? Escolhe. O Thor? Eu? Com o Thor. Vamos lá? Então, como que fica? Olha aqui, ó. Bom, a mamãe... de TV... o Thor. Muito bem! O Jorge tem 14 anos e foi diagnosticado com autismo e com síndrome do X frágil. Mesmo com atraso no intelecto, ele entende a importância de se cuidar nesse momento. Mostra sua máscara. Achei muito legal. Mas não pode tirar. É do Hulk. Não pode ficar sem, senão o coronavírus acontece que é... Fica dor. Hum. Fica doendo. Fica doendo. Ah, tá doendo. E dá febre, né? Febre mesmo? Febre. Febre. Eu não posso. A Covid-19 chegou muito perto do Jorge. A mãe dele, Sabrina, foi infectada. Peguei o resultado na sexta. Aí eu já fui pra casa da minha irmã. E aí, sexta mesmo, sábado, domingo, eu não tinha sintoma nenhum. Só tinha, assim, uma pressão na cabeça, mas como eu tenho enxaqueca, então eu achei que era uma enxaqueca. Aí, na segunda, começou a eu ter os sintomas. Eu e a minha irmã, a Rafaela. É muita dor no corpo. É uma fraqueza, um cansaço. O apetite diminui muito. A gente não tem vontade de comer nada. O cheiro também diminui muito. Febre a gente não teve. E cansada, sem ficar deitada. Assim que soube, Sabrina ficou em isolamento total. E passou 40 dias longe do filho. Todos os dias, a gente conversava por videochamada. Fazia até três vezes por dia. Quando ele acorda, ele dorme um pouquinho de manhã, eu fazia na hora do almoço e no final do dia. Começo foi mais tranquilo. Claro que pro final já foi, ele ficou mais ansioso. Às vezes, acordava um pouco mais cedo, pegava a minha foto e chamava, pedia pra ligar. Então, conforme o passar do tempo, foi, claro, a situação foi ficando mais difícil. Quando a mamãe chegou aqui, você deu um abraço bem gostoso. Bem gostoso. É, Márita. É, Márita. O instinto de proteção dessa mãe deu certo. Tanto que agora, ela pode ficar assim, pertinho do filho. E não é só a história da Sabrina com o Jorge, não. Além de um momento de separação, a época de pandemia pode ser também de superação. Você vai conhecer a história desses dois aqui, do Rafael e da pequena Alice, que tem nove anos. A vida dos dois mudou, mudou pra melhor. Mas, antes disso, teve uma crise trazida pela pandemia. Há três anos, Alice perdeu um rim e é grupo de risco para o coronavírus. O Rafael era motorista de aplicativo. Mas, quando se viu em meio à pandemia, não pensou duas vezes. Deixou de lado o trabalho com o carro. Quando a gente passou a entender o caso da Alice, e a gente se deparou com esse problema, eu tive que me ausentar, realmente, do aplicativo. Justamente, foi uma escolha minha em proteger a minha filha. Porque, como você está na rua, você tem muito contato. Então, eu falei pra minha esposa, disse assim, olha, eu não vou sair mais, justamente por causa da nossa pequena. A minha família dependia do meu orçamento para sobreviver. E aí, nos primeiros momentos, foi muito difícil. A gente entendeu o que fazer para sair dessa situação. E é a partir daí que surgiu uma empresa familiar, que já começou com tudo. Eles passaram a fazer sopas para vender. A dona do tempero, aquela que faz a sopa caprichada, é a minha mãe, a Valéria. Então, eu estou aqui conversando com você, com a Alice. A gente fica num outro setor da nossa pequena empresa, vamos dizer assim. E ela está ali na cozinha. O cheirinho já está vindo, já, porque daqui a pouco a gente pega para os clientes. E as pessoas foram comentando demais. Então, a gente começou entregando bem pouquinho. E isso foi aumentando, porque as pessoas foram gostando da sopa. E nós fazemos sopa de feijão, sopa de legumes, fazemos a eslava, fazemos rejica doce, doce de abóbora. Assim, um cardápio para a semana inteira variável. A gente não repete durante a semana o mesmo cardápio. Então, todo dia tem a sua sopa específica. A pequena Alice entrou na onda. Ela me ajudou com toda a higiene. Então, ela me passa o alto na mesa. Depois, a gente classifica a mesa, porque a gente usa tudo descartável. Ela que ajuda a lavar os legumes que a gente lava com detergente, para deixar sempre limpinho. Ela me traz a embalagem. Ela adora fechar os pedidos. É com ela mesma. Ô Alice, eu queria saber se você está feliz com o teu pai pertinho de você aí. Sim. Está feliz? Seja com a Sabrina, que protegeu o filho ficando longe. Ou com o Rafael, que protegeu a Alice ficando perto. Maior que o vírus, é a capacidade de se reinventar. Todo momento que a gente parece não ter uma solução, a gente encontra. Basta a gente querendo. Porque a gente tem que tentar colocar a nossa cabecinha em nó. E a gente tem que buscar sempre uma estratégia, se reinventar a cada dia, para a gente conseguir. Porque nós vamos vencer e nós vamos passar por isso. E eu espero que não só eu, várias pessoas, possa tirar desse grande problema, um grande recomeço de vida. É, as coisas vão ser um pouco diferentes, né? A gente vai ter um pouco do antigo normal, um novo normal adaptado. Mas uma coisa não vai mudar. Dedicação, prestatividade, amor, entrega em família. Essas são coisas que, ainda bem, nós aprendemos a dar o máximo valor com essa pandemia. O mundo sai diferente com relação ao amor. Você não tem a dúvida disso. Para quem ficou com água na boca, pode fazer os pedidos das sopas com o Rafael. Pelo 99711 9321. 99711 9321. Que histórias, né? Duas belíssimas histórias. Para a gente entender o que o coronavírus é capaz de fazer. Mas a nossa força, a nossa dedicação, vai vencer essa porcaria desse vírus.